Olha como eu começo o vlog. Primeiro que essa cara mostra, a Ingrid já tá pronta. Estamos indo fazer um ensaio de fotos com o tema carnaval. E olha a sorte quem tá produzindo, é minha amiga, blogueira, maquiadora. Eu já falei pra vocês aqui do vídeo de maquiagem do carnaval. Então eu falei, ah, vou ligar a câmera e fazer um vlog pra elas virem comigo. Tem maquiagem, ó. Dica de maquiagem e de look. E vai ter dica de look de carnaval, quem quer fotografar. Então eu vou mostrando pra vocês um a um. E vocês aproveitem e veem como é a correria da gente, blogueira, entendeu? Blogueira e modelo, né? É, agora a gente tá chique. Tamo de modelo agora também. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto já pronta, maquiada. E vocês vão comigo lá pro ensaio. Aqui, gente, reta final da maquiagem. Estamos um pouquinho em cima da hora. A gente mora pertinho de onde serão as fotos. Só tacar tudo na bolsa e correr. Gente, o legal da maquiagem de carnaval é que o que cair no rosto você pode falar que foi, entendeu? De propósito. Então não tem muito o que se preocupar. Ela falou que ela tem a alma pra vestir. Pode ficar assim. Normal. Olha como eu estou brilhante. Nem sei se eu tô tacando áudio. É. Mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Parece um sol. Eu sou o sol e ela é sereia. É, é um unicórnio, mas sereia. Verdade, eu tô do unicórnio também. Estamos saindo aqui de casa, que é pertinho da cidade da moda. A gente vai fotografar. Começou a dar uma chuva escada aqui, mas a gente tá esperando o Uber. Olha aqui o tempo. Tem uma fechada, mas a gente não liga pra isso. A gente vai arrumar um canto lá pra fotografar. Isso aí. E eu mostro pra vocês quando a gente chegar lá. Cheguei aqui na cidade da moda. Já tô com as meninas. Olha a Stefa. Aquela fotógrafa. Carlinha, Bia, cadê Bia? Oi. E a Luana ali na funda. Ó, queria organizar tudo essa mulher aí. Não pode mostrar muito o rosto não, né? Tem que ir de novo. Agora a gente vai começar a arrumar as coisas aqui pras fotos. Gente, então agora eu vou começar as sugestões de look pra carnaval. Hoje a gente tá fazendo as fotos pra Open. Então, ó, primeiro body da Open. E os acessórios que nós estamos usando é da Que Fofo. Então todos os bodies, todas as fantasias que a gente vai usar aqui é da Open. E tudo que complementar os bodies, os acessórios, será da Que Fofo. Então vou mostrar como é que ficou isso aqui. Uma serinha pra ir pro blog. Segundo body é da Alice, ó. No País das Maravilhas. Aí eu botei um acessóriuzinho, um chapéuzinho. O que vocês acharam? É só body, né? Mas é tudo temático. Vou mostrar pra vocês agora como é que fica. Agora o body é do Capitão América, ó. Pra combinar essa pochete holográfica que a gente coloca. Tá usando assim, né? Cruzado ou pochetinha mesmo pra você levar pro carnaval, botar de girinho, né? Ah, eu taquei brilho. Não falei que eu taquei brilho. Dá pra ver, né? Tomei um banho de brilho agora pra ficar bem carnaval. E a gente vai começar as últimas fotos. Mais uma sugestão de body agora, gente. Unicórnio. Vem cá. Com chifrinha. Tem um unicórnio só que eu te atrasse ao vídeo. Vários tipos de unicórnio. Tem esse, tem aquele dela ali que é mais roxinho. Tem o da Bia que tá ali fotografando que é um arco-íris. Dá pra ver aqui? Cadê? Aqui, aqui, aqui. E vou mostrar como é que é pra vocês agora. Sou o quê? Um body de sereia. Olha que estampa linda. Linda essa estampa, né? Ah, pra combinar, eu botei agora uma coroinha. Essa é uma sereia princesa? Digam aí, o que vocês estão achando? Qual body vocês estão gostando mais? Agora, pra acrescentar, eu botei o brinquinho de sereia e uma cauda. Olha. Olha. Vou pedir pra alguém filmar aqui pra vocês verem. Muito legal a cauda. A minha cauda. Agora, gente, eu sou o Bob Esponja. Calça quadrada. Cara, eu tô amando esses bodies. Amando. Cada vez que eu boto um, eu falo, vou com esse. Mentira, o próximo eu vou querer ir também. Amei, amei. Agora, eu sou o Minion. Minion. Mais um body da coleção. Carnaval, ó. Todas. E o seu é qual? É monja, algum monja. Ah, é verdade. O seu também, né, Ingrid? Sou. Tá fugindo por quê? Vou tomar a cara dela daqui a pouco. Fim de dia, fim de ensaio. As meninas estão aqui. Ô, Natália, se eu não goste de aparecer, me apareceu. Valzinho veio buscar. E assim eu encerro o vlog pra vocês. O que vocês acharam dos bodies? Vou deixar o nome das lojas aqui no box de informações. As duas lojas que nós fotografamos hoje. Pra se alguém quiser gostar de alguma coisa, já sai correndo lá e compra. Então é isso, gente. Um beijo. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye. 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 Tchau. Tchau. Tchau.